O que é a galera? Tudo bem com vocês? Sou o Gin Shooter, voltei com a continuação da DLC The Fallen, no pesadelo. Galera, no final da gameplay anterior, eu tinha liberado essa área segura, e ao ter reiniciado essa partida, para continuar essa gameplay, eu tinha aparecido aqui na fazenda do Jazir, e por causa dessa distância, por eu ter me afastado dessa área segura, agora tem um vendedor aqui, ele está aqui dentro, aqui está ele, e aí pangaré? Comprar os itens de cafetação, os kits médicos, não apertei o botão demais? Quer fazer negócio? É só fazer um negócio, sua besta, vender também a arma que eu destruí na gameplay anterior, alternador, na TR-6 sem querer. A próxima arma que eu vou pegar, acima de 2.188 de dano. Nostalgia, tem 2.253, taco de baseball feroz, tem 100 dano a mais do que a última arma que eu tenho no inventário, é a nostalgia. Pronto, vamos que vamos, vou reabastecer o bugger, que eu estacionei aqui na frente, e também vou equipar uma armadilha que eu tinha liberado na gameplay anterior e tinha esquecido de equipá-la. Green, parece que um avião fez uma aterrissagem forçada aqui por perto. É, eu vi quando ele estava caindo. Seria bom checar se há sobreviventes, talvez tenha alguém de fora da quarentena. Faróis, UV, e também vou trocar logo essas peças, galera. O pouco que eu joguei com essas peças de nível 4, deu para perceber que o carro, ele demora a sair do lugar, e também demora a frear. Já coloco logo, já coloco logo as melhores peças que eu tenho até o momento, que são as peças de nível 5, são laranjas. E quando eu estiver perto do vendedor de peças, vou comprar mais peças de nível 5 e vender essas de nível 6 que eu tirei. Galera, só vou lutear ao redor do objetivo de cada missão, e também de algum lugar que eu precise interagir com alguma coisa. Que aqui no caso tem uma pessoa desaparecida, e eu vou lutear aqui ao redor. E isso, para não demorar muito, eu decidi fazer isso, porque eu tenho mais missões secundárias do que primárias, poder fazê-las. Por isso que eu decidi fazer jogar dessa forma. Fazer isso. Porque eu vinha luteando Os carros Da polícia e também Das ambulâncias, por onde eu passava Entre outros lutes Opa, um gladiador nível 2 de dano Opa, a tela deu uma chacoalhada quando eu abri esse armário E também, galera Na gameplay anterior Opa, cachote aqui De maneira Deu uma tremida até Se autodestruir Quando eu liberei uma área segura Que uma NPC tinha pedido ajuda para ela e para o marido dela Assim que eu Estava saindo Tinha acabado de sair Melhor dizendo Dessa área segura Que eu a liberei Não cai outro abraço Toma Oi, pensei que ela já tinha caído no chão Por isso que eu olhei logo para baixo Aqui tem essa caixa branca de arma E quando eu acabei de sair da área segura Que eu liberei O NPC Porque eu comecei a falar que eu queria explicar para vocês sobre a minha grana E eu vou explicar agora Vejam Que eu estou com 935.703 em grana E na gameplay anterior E na gameplay anterior Quando eu ia explicar sobre ela Eu estava com 999.298 Tem esse poço aqui Galera Vocês podem interagir com qualquer um dos dois lados Esse Por esse lado aqui Ou por esse E na gameplay anterior Eu tinha mostrado a localidade De um outro poço Que nem esse Sendo que No poço anterior Eu mostrei que vocês poderiam pegar Itens valiosos E aqui tem esses galões De combustíveis E quatro Granadas Agora vou mostrar no mapa A localização Desse Outro poço Ele fica bem aqui Aqui galera Está a pessoa desaparecida E já já Vou até ela E a minha grana Galera Está alta Desse jeito Porque Desde que eu criei Esse save game do zero Nessa dificuldade Um pesadelo E joguei no início Da campanha principal Não vou arrumar essa porta Para não perder tempo Porque eu vou escalar Por aqui Que tem essa janela aberta Ou poderia usar o gancho Dá para subir aí Meu filho Suba Meu filho Entre isso Obrigado E pelo fato galera Que eu não Reparo Armas corpo a corpo Aqui ó Entrei Dentro da casa Não precisei arrombar A porta Eu nunca reparei Armas Corpo a corpo No jogo galera E eu uso A seguinte estratégia As armas Que eu vou Destruindo elas Acabando Com as suas Durabilidades Eu vou Eu vou Eu vou Vendendo elas E também As armas Que eu vou pegando Que eu não Usarei elas Também As vendo É dessa forma galera Que eu aumento Mais ainda A minha grana É por isso que ela está Com esse valor Bem alto Não vou perder tempo Para arrumar essa Caixa Que é o Arrombamento médio Mas tem uma outra caixa Que nem aquela dali Bem parecida Sendo que toda Colorida Atrás dessa porta Debaixo Da escada Está bem aqui ó Essa aqui já arromba Porque o arrombamento É difícil Geralmente Dá arma E item Melhor Do que Na outra caixa Aqui ó Vou pegar esse facão Nível verde E como Esse facão E como vocês podem ver Também Essa faca Que eu peguei Eu não usei elas Elas estão novas E aí os valores Para poder vender elas São maiores Do que As armas Corpo a corpo Destruídas E mesmo as armas Corpo a corpo Destruídas Elas possuem valores Para serem vendidas Maiores do que O item valioso Mais caro Que é o Porta joias É por isso que eu uso Essa estratégia E é dessa forma Que a minha grana Está alta É por esse motivo Sem duplicar Nada Sem duplicar Multiplicar Nada Aqui galera Na parede Tem essa máscara Cerimonial Naquela parede ali E a pessoa desaparecida Está atrás dessa porta Dentro desse cômodo Nesse quarto Aqui está ela Ela se enforcou Não aguentou a pressão Daqui da área De quarentena Nesse mapa Zona rural Cheio de zumbis E o cartão E o cartão ID Dela está Em cima Dessa mesa Aqui está Pessoa desaparecida ID Aqui é o Crane Encontrei um dos seus Desavarecidos Agora é só sair Pela janela Alguém vai cuidar Disso Obrigado Ah galera Mostrando o mapa A localização Dessa pessoa desaparecida Dentro dessa casa Aqui Também nem precisaria Porque Eu tinha mostrado Para vocês A localização Da caixa branca Que fica no porão Dessa casa E também O poço Que fica Ao lado dela Ao lado de fora dela Mas pelo menos Agora vocês Tem três formas De vocês Se localizarem Opa Sintético Que beleza Só parei Para poder Lutear Essa ambulância E deu certo Irmãos Eu estou sozinho E os bandidos Estão vindo Preciso de ajuda Na gameplay Eu tinha interagido Com o Pola Ainda Nessa missão secundária E ele tinha falado Sobre esse buraco Aqui Por essa passagem Que eu tenho que Passar Que eu acabei de passar Nessa cerca De concreto Nessa casa Onde estão os bandidos Vou tentar Matá-los Silenciosamente Porque se eu Alertar Um deles Vão aparecer Mais bandidos Que estão escondidos Mas se eu não Consegui matá-los Silenciosamente Não tem problema Socorro É Não foi Sou companhia De vocês não Não foi Silenciosamente Opa Tem um cara Vindo aqui atrás Vou me Vou me cercar Tem bala Muita bala no pente Vem Mete o carão Isso Te deixei Ponto não Pode deixar Morto Isso sim Me ajuda Granada Granadas Me ajudem Um morto A vez Vai Continua atirando em mim Toma um granadão Vai ficar esperto Ai Mandei lá atrás Me pegou Isso é um brincão De pega-pega Vai Continua atirando em mim Toma também Um granadão Não morreu Pro granadão Mesmo ele ter explodido Olha o latão Ota Segura o granadão Isso Isso Decolhe Morreu não Morreu Tem outro Vindo aqui Vai morrer de mal O Tobe Vai ficar atrás Toma um bom Tobe aí Vai Atire em mim Isso Boa Não vou me acertar não Ali Ali Eu tô aqui Toma Vai Atire em mim Foi armeaçado também Pela explosão Fiquei no raio dela Não deu tempo de eu Fugir quando eu vi O raio da explosão Na minha tela Não deu tempo de eu Sair dela Me curar De novo Entrega as armas Dos caras Entrega as roubadas Até parece que eu ia Até elas Inventar o shape Pegar a arma de remesso Que bosta Peguei Tinha pego Foi mais ou menos Por aqui Foi O que é que tá acontecendo É o Gin Shooter Que tá matando vocês Os caras Galera Que saíram Que apareceram Melhor dizendo Saíram De dentro Dessa sala De máquinas Por eu ter Alertado Os que estavam Que se eu tivesse Matado todos eles Silenciosamente Eles não teriam saído Galera Uma vez Eu abri essa porta Aqui Interagi com ela Ela está trancada E assim que O personagem Interagiu Saiu um cara Daqui de dentro Será que vai sair De novo Ah saiu E aí eu tomei uma porrada Por que eu tô com a arma De remesso Sem querer Dei mole Tem que tomar cuidado Com o outro cara Descata essa bagaça Lixo Vem cá Vem cá Isso Ficou de costa Toma Já que você estava Armado com rifle Vem cá Vai tomar paulada Toma Vem bater É recíproco Toma Ai peguei a arma de remesso De novo Que bosta Tchau Pega a arma de remesso Não Isso Rif policial É Descartar o militar Que o valor Poder vendê-lo Esse rifle militar É mais inferior Agora no porão Tem mais um cara Vem cá Vem cá Não quer vir Vou até você Vou largar o aço em tu Toma Ai Ficou todo tortinho Covarde Covarde Outro rifle Policial Tem mais militar Pra descartar Tem Tchau É só levantar esse alçapão E o Erkan está aqui embaixo Ele está traumatizado Covarde Aqui está ele Erkan Me mate Por que? Como eles puderam? Erkan É você? Covarde Me mate Ei Erkan O que eu fiz? Erkan Você está salvo Vem cá Sua filha está viva Atire em mim Por favor Quero juntar-me a eles Covarde Erkan Erkan Sua filha está viva Ela está na fazenda do Jazir E precisa de você O Cunha vai falar um palavrão Covarde Puta que pariu Jazir Você está aí? Eu não sei como aconteceu Mas Erkan está vivo Mas completamente destruído Erkan está vivo? E você realmente escapou Daqueles bandidos? Olha Ele não me conhece Eu não posso chegar até ele Ele está em choque profundo A fazenda está limpa Talvez você possa pedir Para os caras O trazerem de volta Claro Claro Cuidaremos disso Obrigado Pronto Aqui virou Segura E aí Demolidor Demolidor e bruto Galera Uou Me amarro Isso é a round Aconteceram De apareceram E os dois juntos Olé Toro Tira o capacete dele Pedrinha não Tirei o capacete Estou aí não Pedrinha Vem na corrida Vem Vamos morrer na corrida Morreu na corrida Vem brutão Agora é a tua vez de morrer Ai Eu errei Porque o personagem Esse aqui Colocou os pés no chão Ainda deu uma tremida Na tela Por causa Da pancada Do bruto Não perdi dano Que beleza Que faça sempre isso Toma Tomei sem gritar Ah Tomei Não tomei Toma Sem estamina mesmo Vai Isso O bom da habilidade extra Dessa skin De arremessar Essa arma Corpo a corpo Com um gancho É inventário cheio É uma faca Eu acho Descartar aqui um riff Policial Que é uma faca Arma corpo a corpo Tem um valor Maior Pra poder vendê-la Do que Qualquer arma de fogo E como eu estava falando A habilidade extra Dessa skin De arremessar Arma corpo a corpo Qualquer arma leve Com o uso do gancho Olha Ele é arremesso Com o gancho Que é o efeito Que é a habilidade Chamada de Boomerang Como se fosse um efeito Boomerang mesmo E aí não precisa Estar De estamina Pra poder Usar Essa habilidade extra Dessa skin Ganhar vários pontos aqui Bicho de peixe Motorista Atropelar esse grupo Grande do bicho Agora vou até o vendedor Fica pra cá Meu carro agora Está Literalmente Voando Vou te ajudar não Vou pra aí não Vou pra cá Em breve galera Vou Pegar Os projetos Das peças De níveis Dourados Que são níveis 6 Que são as melhores peças Para o bugre Opa Três sintéticos Que beleza Promoção Vou comprar mais uma peça Aqui de cada Níveis 5 São as laranjas Vender As que eu troquei Você não vai acreditar No que eu descobri Tem bastante kit médicos E também Várias gasas Ah tem que vender As armas também Esqueci Já esquecendo Se eu não olhasse No inventário Você não vai acreditar No que eu descobri É mesmo O pangaré Agora vou dormir Deixa eu ver a hora São uma E duas Da tarde Treze E dois Vou dormir duas vezes Para respawnar As peças Do bugre Nesse vendedor Porque eu preciso Comprar mais duas peças Que não comprei Achei algo novo Naquela filha de lixo Motor Freios E turbo Vou ver Quase que eu comprei Antes Motor Suspensão E turbo Tem motor É freio Não tem Tem motor E turbo Vou dormir De novo Que agora Preciso dormir Duas vezes Que vai Respawnar Por anoitecer Tração Acho que tração Não tem não É só falta tração Pronto O Rid Allied Pra você também Coisa chata Dormir Vou jogar noite Não Quando anoitecer sim, eu vou jogar à noite Não vou jogar à noite por ter dormido Comprar mais itens de gravitação aqui Confiação Eu fiz muito isso, galera No início do jogo Quando eu descobri Que tudo se respawnava Todos os itens de gravitação Seja das peças do bugre Também Os itens de gravitação para as armas E para os projetos Na campanha principal E aí eu passei a fazer isso direto E até hoje eu faço Mas hoje eu faço menos vezes Porque eu só faço quando eu preciso Ah, deixa eu trocar a missão Tinha que vir essa bagaça Não vamos lá nunca mais Tenta me pegar agora Já que eu estou com a melhor peça Do bugre Melhor peça até agora As melhores peças Melhor dizendo Só me alcançaram porque eu estou parando Para poder atropelar os zumbis Tem outro grupo de zumbis aqui Oh, oh, estambal Não Sai daqui, ô prago Não te dê carona Não te dê carona não Isso Isso A roda passou por cima dele Ai, passei por cima aqui Ai, fiquei preso Não passou totalmente por cima aqui Dessas pequenas cercas De metal Tem que resaltar o carro Tem que resaltar o carro Ah, pensei que é um encapsulado Também Que nem o anterior Que tem o cilindro de gás Nas costas dele Eu só atropelo ele Ele explode Parei meu carro ali De forma estratégica Opa, sintético Mais um que eu peguei E outra O van Da ambulância Ué Só tinha um zumbi aqui Só tinha a menina aqui Essa zumbi Vai aparecer esse outro Quer descer? Vai lá Que eu te ajudo Tchauzinho Essa é a missão secundária, galera Tem que matar os télicos O primeiro está dentro Desse caminhão militar Esses dois zumbis militares São virais Muito força E resistentes Ai, tomou choquinho Morreu ou não? Morreu Não grita mais Criança infernal Criança maldita Quenny Fala com o sem noção Ah, Sam Eu encontrei um do sem rosto aqui Ele está morto Pode avisar eles por mim? Você foi até lá? Você está maluco? Eles disseram que não era para ir Foi meio que uma questão de Não apertar o botão vermelho Na boa, cara Quando eles disserem não É não mesmo É, mas essa já foi É isso aí, Quenny Quem manda somos nós Me rectificando, galera Do meu equívoco Não é o sem noção Eu pensei Eu esqueci Que ele ia falar com o Hassan E não com o sem rosto Por isso que eu falei Sem noção Que para mim Esses caras sem rosto São Sem noção Viral Saquinho perdido Não estava mais perdido Encontrei Galera, tem duas formas De vocês saberem Onde estão os histéricos De uma forma É só vocês Se basearem Pelo ícone branco Que está no mini mapa Esse ícone Que estão me aproximando dele Ai Viral caiu E também Se baseiam Com esse efeito branco Que aparece na tela Que é o grito do Do histérico E os virais What the fuck Viu Viram O viral ali Correu pela parede De uma velocidade Como se tivesse Ah Sido arrastada também Ah, vai morrer De um jeito Vai morrer de um jeito Vai morrer do outro Toma Nossa, galera Vocês viram Dois virais Que subiram Como se tivessem sido Arrastados De forma instantânea Pela parede Tá, né Ah, bug Não grita mais Também Para de gritar E aqui, galera Vai virar uma área segura Após matar esse histérico Histérico É só interagir Com esse gerador de energia Pronto E agora Já tem mais uma área segura No alto Desse Dessa torre Ainda sobrou um Cadáver aqui Os virais Que bom Bueno, o que está pra cá Está aqui, ó Para de fazer isso Tira as mãos Das orelhas Isso O personagem Como faz isso Não tem como Ter nenhuma ação Tem que arrombar Nessa porra Sai da frente Sai da frente Sai da frente Sai Isso Toma, criança Atrás dessas duas portas Galera Tem vários loots Mas não vou lá Tem até um zumbi lá Subiu lá No telhado da casa Subiu Não vou lá Atrás dessas duas portas Tem dois cômodos Tem vários loots Não vou lá Para não perder tempo Não vou looter lá Tomem para o lado Mais outra Mais outra Para o lado E mais outra Ai, um morreu Os dois morreram No telhado da casa Não vou lá Suba Isso Olá Já que tinha esbarrado em mim Ai Na trave Sai do lugar Não saiu do lugar Vou quebrar Não quebrou Tem um suicida Atrás dessa porta Tinha O outro técnico Está aqui no alto Dessa casa Na parte de cima dela Ele está atrás Dessa porta Aqui Ah Loca o jogo A remece a arma dele Vai Tira as mãos Das orelhas Toma Toma também Olha galera Desenho animado Do Bob Esponja Versão zumbi Vamos Olha lá Vai mostrar de novo Ai Que lindo Olha lá Bob Esponja Versão zumbi Hehehe Não tem como imitar Essa risada dele Mas a risada dele É muito irada Aqui galera Tem esse item colecionário Troféu de corrida Ai Literalmente Entrei Dentro do cadáver Literalmente Para poder usar o sangue dele E me camuflar Coloquei praticamente Também O sangue Quase todo No meio da tela Agora vou trocar De missão Vou nessa aqui Barulhos estranhos Não Nessa não Vou adiantar Aqui ó Bancando um carteiro Está mais perto Está mais perto Essa missão Melhor dizendo Está aqui Praticamente Na minha frente Esse zumbi Aqui está fingindo Está morto Ou dormindo Aqui é a loja De correspondência É dela que eu tenho Que entrar Mas essa porta Aqui só abre Por dentro Não abre por fora Me curar logo Mas já tinha luteado Esse aqui é mais um Cadáver Tem até saquinhos Em cima dele Tinha um E tinha outro Dentro dele Opa O componente Ele entrou Mais um zumbi Que está fingindo Que está Dormindo Ou morto Agora tem como Interagir Com o corpo dele Ah Não tem como Acertá-lo Mas se passar O efeito Da minha camuflagem Esses dois zumbis Que estão caídos No chão Deitados No chão Melhor dizendo Vão levantar Tem que arrumar Essa porta Começou a rolar o timer Do alarme Agora tem que desarmar Pronto Dessa forma O alarme Não dispara Aqui tem Vários Várias cartas Não é aqui Que tem Não É em outra Localidade Eu nunca vejo Essas cartas Nunca leio elas É aqui Que tem várias Já As peguei Tem mais outras Aqui Em cima Dessas cartas Outra aqui No chão Deixa eu fechar Para nenhum zumbi Entrar Rimei Sem querer De novo Só interagir Com essa porta Ah tem um zumbi Ali dentro Ai Até foco Galera Eu nunca vi Um zumbi Dentro dessa sala Desse cômodo Das correspondências É a primeira vez Nunca tem zumbi Aqui Pelo menos Nunca que eu tinha visto E aí vizinha Trancado Ele tinha que ter falado Isso Na primeira porta Que eu interagi Pelo menos As outras vezes Que eu joguei Joguei várias vezes Nessa missão E a maioria das missões Que eu joguei Nessa missão Que eu joguei A maioria das vezes É só interagir Com aquela Primeira porta Que ele já falava Isso Agora eu tive que Interagir com as duas Fazer o que né Galera Arrombei Arrombei essa porta Mas Não vou passar por ela Agora Mas deixei Arrombada Lembrando que Se vocês arrombarem Alguma porta E não abrirem Ela E se afastarem Quando vocês voltarem Para abri-la Vocês terão que Arrombá-la Novamente Então eu recomendo Vocês fazerem O que eu acabei de fazer Assim que vocês arrombarem Uma porta Abrem ela E a fechem Logo em seguida Dessa forma O arrombamento Da porta Não irá Respawnar Quando vocês Se afastarem Beleza Mais uma carta Outra Mais outra Aqui Mais uma pessoa Que se enforcou Que nem A pessoa desaparecida Anteriormente Não vou interagir Com esses bilhetes Podemos perder tempo Duas cortes aqui Certamente Ele usou Uma das cortes Para poder Se enforcar Essa chave aqui Que eu vou pegar lá Nesse comando Galera Tem um projeto De arma Está bem aqui Na gaveta Desse armário Projeto Iceberg Não preciso mostrar Para vocês A localização No mapa Porque Fica dentro Dessa loja De correspondência Nessa missão secundária Agora é só Não a primeira coisa A primeira coisa A se fazer É interagir Com as caixas De correspondências O primeiro está aqui É só vocês Fecharem em seguida Essas janelas Nem eu Quen Tem mais uma aqui E nessa última aqui Vai atualizar o objetivo Então A encomenda do garoto Não está aqui Talvez ele já tenha Indo para a entrega E agora galera É só vocês pegarem Aqui na parede Esse chaveiro Com essas chaves Que eu peguei também O chaveiro anterior E aqui nesse bilhete Essa anotação É só interagir Que fica aqui na parede Onde está esse mapa Que vai atualizar de novo É Isso parece uma pista O objetivo Atualizou Apareceram dois círculos Laranjas no mini mapa Opa Está caindo aí Toma Continuando a chama Vocês Já já Entenderão Por que Apareceram dois círculos Laranjas no mini mapa Toma Antes que você venha até aqui Toma Toma Ah deixa eu me calma Fá Se não Vai continuar vindo Zumbis Esse primeiro Círculo laranja Aqui perto de mim Galera É só poder Destrancar aqui Atrasada Dessa van Com as chaves que eu peguei E pegar aqui Três correspondências Para depois Aceitá-las E depois Entregá-las Agora vou trocar de novo O objetivo Depois continuarei Esse Essa missão Trocar de novo Melhor dizendo A missão Depois continuarei Nessa Agora vou fazer Essa aqui Barulhos estranhos Agora sim Essa Veja galera Aqui tem dois círculos Ainda no mapa Tem esse laranja Dessa missão Secundária que eu vou fazê-la E tem esse círculo branco Já já Vocês também Entenderão Por que tem Esses dois círculos São missões Secundárias Diferentes Porém Uma tem a ver Com a outra Não perca o tempo Para arrombar aquela caixa vermelha De ar Que a roupa é médio Olá Meu carro está aqui Mais à frente Aqui em cima Foi por isso Que eu deixei ele Parado aqui Não Ninguém tinha intenção De abrir essa mala Mas tudo bem Já que abriu Tinha deixado ele Parado aqui Estrategicamente Para isso Porque eu sabia Que ia voltar Até ele E vocês viram Que ficou Mais fácil Assim que eu Fiz o que tinha Que fazer lá Nos objetivos Das missões E até Vim até o carro E agora eu vou deixar De novo Parado aqui Mais uma vez Estrategicamente Vou voltar um pouco Para trás Tem um encapsulado Ali Vou perder tempo Em matá-lo Ali tem Aquela cabana De caça Não lembro se tem Caixa branca De arma ali Mas não vou lá Vai Tenta agarrar minha arma Ai Que delícia Perdeu o crânio Antes que você levante Toma Ai Que delícia Também Mais um Que perdeu o crânio Precisa nem ter Me camuflado agora Levantem Acordem pra morrer Vocês estão escutando Galera O choro De uma criança É mais um estérico Que pertence A essa missão secundária Ai Tinha luteado esse aqui Ah esse aqui Que não tinha luteado Então já usei O sangue desse cadáver Vou usar esse aqui Galera Vocês poderiam Iniciar A outra missão secundária Que até desapareceu O círculo branco Que eu mostrei pra vocês Antes Que essa aqui Bom É uma caverna Vocês poderão Iniciar por aqui Mas eu vou iniciar Essa outra missão secundária Que ambas Uma Como eu falei antes Uma tem a ver com a outra Vocês irão Ver E entenderão O que eu estou Falando Vou entrar aqui Por esse poço Ele é alto Ele é alto Só não posso cair Pra não morrer Mas eu vou usando o gancho Não Não coloquei pro lado Como que tu olhou pra baixo Sozinho Eu esqueci que tinha Esses listos aqui Ai Não sou nem Não sou montante De papelões Galera Nunca tinha caído aqui neles Primeira vez também Ai ai Que beleza Aqui tem Um item colecionável Que está aqui Mais um Troféu De corrida Usei o gancho Mas ele não agarrou Lá quando eu usei A criança está aqui atrás Essa criança maldita Fala ai Coen Nossa Isso é doentio Pronto E põe doentio nisso Coen Fiquei preso Coloquei pra frente Não foi Esse carrinho aqui Está impedindo Obstruindo a minha passagem Impedindo a minha Movimentação E se vocês galera Fosse Viessem pro outro lado Lá onde eu tinha mostrado Aquele círculo Laranja Da outra missão secundária Vocês viriam Dali Como eu vim Daqui E é só Vocês viram Se vocês vieram de lá É só vocês subirem por aqui Por esse poço Após matarem Esse estéreo Que eu acabei de matá-lo Como eu vim através Desse poço Eu vou fazer O inverso Vamos que vamos Bora nadar Mergulhar E Nadar Pra vocês não se perderem Galera Galera É só vocês Se guiarem Por essa corda Por toda A extensão Dessa corda E também Pelas É Também Se guiarem Por essas Lâmpadas Subaquáticas E quando vocês Virem Verem Essa corda Aqui na vertical É só vocês Emergerem Pra vocês Respirarem Não vão direto Galera Sem vocês Respirarem Sem vocês Fazerem isso Porque Vocês Irão Morrer Vocês Não terão Fôlego Agora é só Mergulhar De volta E continuar O nado E aí Peixinho Outro Cadáver Não tem como respirar Galera Se eu subir aqui Vou direto Pra rocha Ali em cima Que não tem O espaço Para respirar Outro Cadáver É por isso Que vocês Não podem Perder tempo Aqui embaixo Mergulhando Senão Vocês Irão Morrer Afogados Ai Que delícia Repartir O corpo Dele Na Vertical Acho que não troquei De arma Não troquei Não Tinha esquecido Lembrei Agora De trocar Tacos De Baseball Que eu Tinha Destruído Reimei Mais uma Vez Sem querer Eu ia Precisar Trocar De arma E não Ia Conseguir Usar Outra Arma Que ambas Estariam Destruídas Ota O cadáver Desceu Aqui na minha direção Aqui ó Pegar uma respiração Rimei De novo Sem querer Grito Do volátil Tem que parar De rimar Sem querer Isso Porque eu sou Ruim De rima Ô peixe Passou Batida Aqui Por mim Olha os peixinhos Peixinhos Assanhados Ficam balançando Os seus Rabinhos Opa Pra cá Não Pra cá Mesmo Não tinha visto Mais a corda Mas aí eu vi Que eu caminhei pra cá Porque eu tinha olhado No mini mapa Outro cadáver De novo Mais um grito De outro volátil Ou do mesmo Sei lá Vai Suba Tu não subiu Besta Qual foi E eu Que dificuldade Pra subir Essa pedra Essa rocha Vocês nem Vocês acabaram Nem escutando O que aquele cara Falou Vocês viram Que esse cara Aqui Ele está Sentado aqui Ferido Já já Vocês vão entender O porquê Que ele está ferido E agora Vou colocar Essa outra missão secundária E vocês Irão entender Por que uma Tem a ver Com a outra Tem dois fazendeiros Aqui embaixo Eu vi É Mas ele morreu Como dá pra saber Eu não vou entrar lá Você vai Não tem uma besta Pegue a minha e vai lá Foda-se você e essa besta Tem que ter outro jeito Eu estou pensando Estou pensando Ei Quem é você Esse é o novo conhecido Do Jazzy Sou gay shooter Bela besta essa aí Estão caçando alguma coisa? Sim Um monstro maldito Que está roubando A nossa comida Eu atirei nele Mas ele correu E se escondeu numa cavela A gente ia acabar com ele Mas sabe como é Animais feridos Tipo Não é como se a gente Tivesse atirado num coelho Entende? Será que você podia Ir atrás dele? Nós somos fazendeiros Não somos soldados Deixa conosco Não é não coelho O cara galera O monstro na verdade Que eles se referiram É esse cara Que está sentado aqui Ferido Foram esses Fazendeiros No caso aquele Que está Com a besta Que acertou ele E o feriu Esse cara Ele estava Roubando os alimentos Dos fazendeiros Para alimentar O filho dele Que é o estérico Que eu matei Lá Anteriormente Merda Ok Eu estou escutando Ali Ali dentro É o meu filho Não Não o deixe Morrer de fome Não o deixe Sofrer Agora galera Encerrei As duas missões Secundárias Aqui eu vinha fazendo Anteriormente Que foi Barulhos Barulhos Estranhos E essa agora Bom É uma caverna Dos fazendeiros Sendo que eles continuam aqui Porque eu preciso interagir Mais uma vez com eles Se eu não interagir com eles Eles permanecerão aqui O seu monstro Sangrou até a morte Podem ir pra casa Mas O que era? E a comida? Olha sumiu O monstro já era Tudo acabado Obrigado cara De verdade Acredita nele? Quem se importa? Vamos pra casa E o cara nem Acreditou no coelho Fiz o trabalho Pra ele Terminei o serviço dele Porque ele tinha começado No caso Ele tinha acertado Só no pai E eu matei O filho Que foi o estéreo Tem vários zumbis aqui Não vou perder tempo Em matá-los Vou mostrar galera A localidade Desses loot Tem essa caixa branca de arma E essa van da polícia Que ambos ficam bem aqui Nessa localidade E também galera Tem aquela outra van da polícia Lá frente Vocês poderão vir aqui E lootear Tranquilamente Mas pelo menos Eu interajo Com os carros Sem precisar Arrombá-los Olá Vamos Vazio aí também E aqui está galera O meu bugre O bugre Que eu tinha deixado ele aqui Não Para entrar Isso Eu deixado ele parado aqui Estrategicamente Vocês viram De onde eu saí E eu vim até ele Ficou bem perto O vorba-savando a polícia não Vou deixar o bug aqui galera Aqui embaixo Porque eu vou na colônia De voláteres ali Para poder destruí-la Está para cá E aí depois eu vou ter que Vou vir para o outro local Vou dar uma volta tremendo Para poder pegar meu bugre Então estando ali embaixo Eu não precisarei vir até aqui Para poder pegá-lo Aqui está Suba aí meu filho Isso Mais uma colônia De voláteres Agarra Ai Ai o gancho Não manrei Não manrei Eu não consegui agarrar Na corda E quase manrei galera Se o gancho não funcionasse Eu teria me estabacado no chão E morrido Não basta Ser um bom jogador Tem que ser cagão Outra corda aqui Vê se é garra Agora No ar Isso Era Para ter feito isso antes Galera Dentro dessa caverna Tem uma East Rag Que é do Indiana Jones Tem duas Duas não Melhor dizendo Tem três Caminhos Só que eu não lembro exato Qual É o caminho correto Até chegar Nessa East Rag Mas já vou descobrir E mostrar para vocês Essa East Rag Toma Você mandou Querer me abraçar Ainda acertei A zumbi No chão Homem Morreu Morreu também Ah Tem uma Do Mo Walker Mo Mo Walker Foi cancelado Depois Depois eu mato Esses zumbis Porque eu vou precisar Hello Vou precisar Do sangue Deixe Para poder me camuflar Vocês viram Galera Que eu acabei nem Mostrando Nem falando Na verdade Mostrei Que eu fui até lá Não é Aquele caminho ali Que tem A East Rag Só tinha esquecido Opa Está escalando Mas não está agarrando Na rocha Vai Suba aí Meu filho Que dificuldade Para subir Para agarrar Os obstáculos Bateria da lantern Para tu ficar na moral Não sei se esse aqui É o caminho Da East Rag Se não for Eu volto E vou para o outro caminho Ah é aqui sim Galera Lembrei por causa Daquele fogo aceso ali Bateria da lanterna Fica na moral Aqui está galera A East Rag Do Indiana Jones Indiana Jones Melhor dizendo Essa madeira com fogo É como É como se fosse Uma tocha É o que ele usava Quando ele Entrava Em alguma caverna Aqui está O chicote dele Isso acorda né Simulando o chicote dele O esqueleto Simulando ele Obviamente E o capacete E o capacete Ai ai E o chapéu dele Galera Ignorem tá galera Que vocês ouviram Ai ai E esse saco de recompensas Galera Simboliza O tesouro Que era o que ele Pegava E aqui vocês E aqui vocês Podem ver A East Rag Do Indiana Jones Vou mostrar no mapa A localização Pra vocês Se vocês Verem E se localizarem Caso vocês queiram vir Até a essa East Rag Do Indiana Indiana Jones Ficar dentro Desta caverna Essa foi boa Fui falar Chapéu Na cabeça Do esqueleto Falei Capacete As vezes eu não consigo entender O que o meu cérebro Quer que eu fale Fala que meio que Automático Como se fosse um robô Ah né Galera É só vocês chegarem aqui Vocês verem que Não tem saída Voltem E virem Para a esquerda De vocês Foi o que eu fiz É pra aquele caminho ali Que vocês irão Ir até A East Rag Do Indiana Indiana Jones Toma Carre isso Toma Mais isso Errei Tá O corpo dele se afastou Quando eu fui bater Também não me aproximei o suficiente Toma Ai Me bateu ainda Vetino Ainda ficou gofando ainda Agonizando Antes de morrer Tem mais nenhum Gugmelos Prodicentes Eu não batei Esse zumbi Galera Na verdade Não tinha matado Dois né Mas só Ficou um aqui O outro Não sei se morreu sozinho Sei lá O que aconteceu Sumiu E agora Eu vou usar O sangue dele Para poder me camuflar Cadê Ah tá aqui Pra lá Que eu tenho que ir Que agora sim Vou entrar Na colônia Dos voláteis Pra cá É Acho que é pra cá sim Se não for eu volto Mas eu acho que é sim É aqui sim Já cheguei Agarra isso Voláteis Meia cria Essa colônia galera É até Meio que fácil né Estando camuflado Obviamente Acho que eu escutei Barulho que um voláteis Tinha me visto Opa já morreu Que beleza Não vou reclamar nada Morreu com uma porrada só Peguei 20 médicos No cadáver dele Tem outra cria aqui Só tem 4 crias Se eu não me engano Acho que tem mais uma Que fica no alto Labareda do Zaid Tinha 44 Agora eu fiquei 45 Beleza Tem mais uma cria Tá ali em cima Agarra Isso Se eu não me engano É a última cria No momento que eu destruí a minha arma Opa Completei O nível de confiança E aí voláteis Agora É a sua vez de morrer Você é o que souber o mestre Kael E não há muitos mesmo entre nós Que sacrificariam tanto quanto você Nós te agradecemos Vou lhe parar aqui Matar os voláteis Que sobraram Volá Volá Toma Usa o V na tua caroça Ah Errei Toma Ah Eu me envio antes Está aqui Não não Vem cá Toma Vem cá Tá Me procurando Toma Achou a minha arma Na tua caroça Tem mais algum Não estou vendo não Opa Entrei dentro Dentro do cadáver desse volácio Para poder me camuflar Usar o sangue Dei me camuflar Pelo que você está fazendo irmão A madre vai te abençoar Você arriscou a sua vida Para o bem do povo E você conquistou o direito De ser chamado De sem gosto Agora Espere por um sinal Que moral hein Geronimo Agora tem que dar Uma volta de gramada Para poder pegar O bugre de volta Voltar A pilotá-lo Já está na missão Primária Que eu vou fazê-la Mas vou ver Se eu vou fazê-la mesmo Mesmo Aqui é na caverna Que eu estava antes Ou se eu vou fazer Outra missão secundária Está longe Está longe Reconquista Está longe também Acho que é essa aqui Colheita Acho que eu vou nessa E depois vou na missão Primária Que é essa aqui Aproveitar que ainda está De dia Opa Não é para eu entrar Na caverna Não Ai Demolidor Mudança de plano O que levou Mesmo Na missão primária Depois farei Aquela missão secundária Não, não Vai me assaltar Essa pedrinha Não Perdeu o capacete Tomamos juntos Errou Eu acertei Ai Estou sem estamina Ai Morreu Morreu na corrida Safado Deixa eu me camuflar Vou ter que ir Até O meu bug Está aqui na frente Por isso galera Que eu Tinha deixado ele Aqui na parte de baixo Do morro Não foi até lá em cima Perto da caverna Porque senão Iria andar mais Aqui está ele Opa Tem a rampa ali Não Não é aqui não É aqui Uou Não Estou voltando Para lá não Outra rampa Outro salto Que eu vou dar Uou Isso aqui é para cá Que eu tenho que ir Para cá que eu vou Estou passando Eu bato aqui na beirada Para o fogo Não me encostar Que bosta Eu ia morrer Eu não saio do carro Há tempo galera Eu teria morrido De novo Que bosta Tem uma de bizonha agora Suicida Explodiu ali Não tirei carona Sai do meu carro E muito menos O motor de aplicativo Vou me curar de novo Tinha que bater no carro Não No carro Tinha que bater Com o carro Na árvore Sai de perto de mim Pregos Mãe Esse cara na frente Merecemos Coelho Só que não Aqui galera Tem esse demuridor gigante Ele não me vê Por causa dessa fumaça Da madre Que a madre Descobriu essa fumaça É só pegar Doze granadas Dentro dessa caixa E usá-las Nele É o que eu vou fazer agora Não irá matar Mas irá tirar Bastante dano dele Só posso ficar no raio Da explosão E agora Vou bater nele Copiá-lo Eu pulpo Vou tentar acertar A cabeça dele Errei 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 Ou passou por dentro Dele Sei lá O que aconteceu Não adianta Arremessar a arma nele Ah Não faz nem cosquinha nele Isso Tirei o capacete dele Isso Ofra Ah Não faz nem cosquinha Arremessando a arma nele Só que as vezes Galera Ele bate Aleatoriamente Eu estando perto Dele aqui Se ele bater Aleatoriamente Vai me acertar Mesmo ele Não me vendo Não é pra ter acertado O corpo dele É pra ter acertado A cabeça Vai Já está escurecendo Já Ele está demorando A morrer Porque ele é muito forte Muito resistente Mesmo com as 12 granadas Que eu joguei nele E morreu agora Até que enfim Ele tinha destruído Esse jipe Por isso que vazou Essa fumaça E agora o quenio vai falar De fato Com sem noção Isso deve ser o que eles carregaram O que aconteceu aqui Fala com sem noção Quenio Ei você aí Fenômeno estranho Nem chega perto De descrever O que quer dizer Eu quero dizer Que tinha um demolidor enorme Parado no campo E ele nem me notou E essa névoa estranha Como aquela Que vocês tinham Na cerimônia Ah bom Isso é uma progressão interessante Irmão Eu não posso Dizendo que quando Mas Me encontre na fazenda Do Jazir em breve Acredito que você está pronto Agora escureceu Galera cadê o relógio No pulso Do quenio Nessa skin Nessa skin não tem Relógio no pulso Agora tem que tomar cuidado Porque tem volatas Já enluteceu Galera que eu quero mostrar pra vocês Um pequeno vilarejo Que tem aqui Se nenhum volatio Me atrapalhar Tem vários Loots Tem um volatio ali Mete o pé Ai quase me viu Quase Completou ali Encheu a barrinha dele De me ver Veja galera Tem morcegos Voando ao redor Da minha arma Dessa espada Que é Espada da noite A arma deve ser Os morcegos Estão me fazendo Companhia É um chifrudo Por isso que Ele estava me vendo Ali galera Tem aquele vilarejo ali Vou mostrar no mapa A locação Não vou até lá Pra não perder tempo Lá tem uma caixa branca De arma E tem vários Loots Esse vilarejo Fica bem aqui É só vocês descerem Esse caminho aqui Por aqui Tem até aqui Lugar inexplorado Não sei nem usar O iPod Mas tudo bem Usei Ai tem algum volatio Me vendo Ai caminho errado Lugar errado Ai quase De novo A barrinha ali Chegou Quase Completar Da visão dele Já pode meter O pé daí Vaza Isso Agora pode ver Estou dentro do carro As melhores peças Do carro Até o momento Vocês não vão me pegar Nem a pau Eu nem senti o cheiro Do meu carro Só se eu não Só se eu ficar Batendo Se eu bater Aí Vão me ver Olha lá Deu o bote No meu carro Nem conseguiu Alcançá-lo Tem que subir Tem que subir Mais um nível Pelo menos Mais um nível De motorista Mais um ali Mais dois Estou vindo Atrás de mim Tentando Pular meu carro Aqui galera Esse tá caro Escutei um Deixe gritando Durante a queda Não estou Não estou sendo Mais perseguido Estou sendo procurado Deu até uma bugada No mini mapa O mini mapa Tinha que estar Todo branco Não tá Soltar Os níveis De perseguição Perseguição Que estão brancos Isso Descapei da perseguição Vamos pra cá Que aqui galera Tem um grupo Bem grande De zumbis Ah De novo não Isso Me afastei dele A tempo Seja durante o dia Ou durante a noite Galera Vai sempre vai ter Esse grupo de zumbis Fui visto de novo Já deixo Já selecionado Na tela As labaredas Os zumbis Batendo Nas labaredas Tirem batendo Nas labaredas Na labareda Estou perto De subir Mais um nível De motorista Voltando Opa Dei uma driftada Que nem No Need for Speed Underground 2 Que é outra gameplay Que estou jogando Subir De nível Beleza Subir rápido Agora porque Os pontos Despejo A noite Vale o dobro De novo O mini mapa Deu A mesma bugada Galera Mostrar para vocês Aqui ó Tem essa Dentro desse container Azul aqui Tem essa caixa branca De arma Não vou Interagir para não perder Até como tinha falado antes Mas mostrar no mapa A localização Dessa caixa branca De arma Suspensão Ela fica bem aqui ó Um pouquinho mais a frente Que está a caixa branca Que está na minha frente Mas Dá para vocês Se localizarem E mais a frente Aqui galera Tem outra caixa branca De arma Mais ou menos Aqui tá Não sei se é exatamente Aqui Mas mais ou menos Mais ou menos Fica no meio Praticamente dos zumbis Não vou poder parar lá E mostrar para vocês Não vou poder Sair do carro A outra caixa branca De arma Está bem aqui ó Ela ali ó Vê se eu Ilumina aqui ó Ela tá aqui ó Na minha frente Ali ela Aproveitar que tem Esse bulambo Aqui Esse galerão Que diz o zumbis E aí também tem O volante pulando Em cima de mim Que nem uma rã Tentando acertar meu carro Me curar logo Porque eu não quero morrer Agora me alcançou Batendo meu carro Porque é o chifrudo Porque eu Diminui a velocidade Ai Tem que vir por cima Eu lembrei da missão Secundária Bancando o carteiro Fica aí pra trás Fica aí Para vocês Me seguindo não Nível 3 já De perseguição Que absurdo Tem um demuridor aqui Ah o minimapa Bugou de novo Ele não fica branco Só Os níveis De perseguição Que ficam Demuridor lá Não 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 quer outro abraço Vai pra lá Valeu Demuridor Deixa eu me camuflar Você e os demais Vem Morreu Já Com duas porradas Só Não vou reclamar nada Opa Gladiador nível 2 De dano Vai sair suicida Na traseira Dessa van branca Me afastar Saiu Explodiu Vai explodir geral Não Explodiu geral Antes que Apareça Algum Volático Vou atualizar aqui Trocar Melhor dizendo A missão Aqui está Bancando O carteiro É só Desvirar Esse cadáver Certamente O motorista Ou entregador Da van Da entrega Da correspondência E aqui Pegar Esse chaveiro Com as chaves E Destrancar A traseira Dessa outra van E aqui dentro Está a correspondência Do garoto E agora Vou até O Hassan Para finalizar Essa outra missão Secundária Ué Entrou aqui na área Segura Toma Ai Cai Cai Caímos Volático Volático Vem cá Ai A gente Metei O pau O pau não O ferro Que é a espada de ferro De metal Que bosta Pode ver Vocês não vão me alcançar Mesmo Você E os demais Bolados Pode ver Vem atrás de mim Agora Poxa Que fruto Agora Tem mais Cruzes UV Aqui Vendo que me atacar Ganhei a ponta XP Atropelando Nesse zumbi É só perto E ir Para o próximo Nível de Motorista Meu carro Tá um Monstro Subo até Esse saltinho Aqui Com subir Nesse Pequeno jardim Como se estivesse Subindo Como se estivesse Se dirigindo Na superfície Na mesma Superfície Na estrada No asfalto Melhor dizendo Se tivesse acabado Já Tem esses zumbis What the fuck Voou aqui Passou rápido Demais O volátil Na minha frente Ai Levantei ele Fui mexer Com quem Estava quieto Estava querendo fugir Vai bater no carro Qual é o volátil? Te dei carona não Sai do meu carro Vai segura Isso Isso O volátil Tá voando Perou Vou acabar com a tua raça Vai Bate na minha arma Vai acerta o chifrudo Vem cá chifrudo Não é você não Chifruda Eu chamo o chifrudo E vem a chifruda São que horas? 4 Amanhã 4 e 1 Não queria entrar na área segura não Que vai diminuir A quantidade de pontos XP De que irei Receber A noite Sobreviver a noite Mercenário Comprei Mas vou entrar logo Para o Não Comprei isso não Vamos perder tempo E então Ainda não se decidiu? É difícil decidir Não é Não é nada Pangariazão Tem uns carinhas aqui Para poder Interagir com eles Sobreventes Não 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 Me 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 Tô 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 Tentando Acertar O Di 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 Olha Tudo bem Eu não quis te incomodar Nada disso Meu irmão Aquele idiota Ele não foi Pra 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 Cerimônia Ele Ele Durumiu demais No Feno Eu Eu Não 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 Acordei Sozinho E eles Pegaram ele Os Malditos Infectados Ele Nunca levou A tradição A sério Tudo bem Ninguém Levou Velhas Histórias Mas a Madre Nos mostrou Que A tradição Deve ser Respeitada E Agora Meu irmão Está Perdido Agora Agora Tenho Que Tomar Conta Da Alma De Me Certificar Que Ele Vai Com Vento Para Sol Sinto Muito Pelo Seu Irmão Ainda Dói Eu Tenho Outro Irmão Que Ainda Está Vivo Então Me Deixa Em paz Eu Tenho Que Rezar Por ele Agora Também Sinto Muito Vejo A sombra Na parede Do NPC Sentado Aqui Desse carinha Aqui É como se Ele estivesse Sentado No Vals Sanitário Dando Uma Barrigada Tá Né Outro Sobrevente Para poder Interagir Com ele Crane Crane O Homem Que De Repente As Pessoas Não Conseguem Parar De Mencionar Você Está Ajudando O Povo Ajudando As Crianças E Ninguém Parece Saber Exatamente O Por Quê Mas Não Importa Contanto Que Algo De Bom Saia Disso Né Você Provavelmente Não Sabe Mas Há Um Motivo Para As Crianças Terem Irritado As Autoridades Antes Do Banimento De Religiões Não Autorizadas Elas Realizavam Celebrações Especiais Elas Sempre Me Fascinaram Elas Sacrificavam Animais Crane Você Provavelmente Ainda É Capaz De Ver O Sangue Sobre As Pedras Do Altar Mesmo Depois De Tantos Anos Mas Não Era Uma Carnificina Elas Faziam Com Graça Com Cuidado Era Um Espetáculo Posso Garantir Eu Sei O Que Você Quer Dizer Mas Você Não Viu Sou Um Caçador Crane Sei Como Matar Os Animais Com Respeito E Isso É Exatamente O Que Elas Faziam Eu Sempre Trazia Para Elas A Melhor Caça Que Pude Encontrar E Quando Elas Queriam Me Pagar Eu Apenas Pedia Para Deixar Assistir As Celebrações Mas É Claro Que Hoje Em Dia Eu Daria Todo O Dinheiro Do Mundo Pra Durante O Diálogo Ele Não Olhou Nenhuma Vez Para O Quenny Tá Né A Sam Essa Gritaria Na Cidade Não Eram Demônios Eram Histéricos Histéricos Crianças Sem Sorte Que Foram Infectadas Ah É Assim Que Vocês Chamam Eles Em Haram A Gente Já Viu Eles Antes As Pessoas Aqui Não Sabem Muito Bem Como Se Sentir Em Relação A Eles Mas Vocês Peraí Tem Uma Grande Distância Entre Saber Alguma Coisa E Aceitar Essa Coisa Consegue Pensar Em Alguém Como Jazir Puxando Sua Faca E Matando Uma Criança Mesmo Que Seja Um Zumbi Pegar Mais Duas Armas 3 355 Não 2 2 12 288 Agora Não Tem Mais Remã De 200 Agora 300 353 355 300 381 E 315 Essa Não Exodia De Nível Dourado Pronto Primeira Arma De Nível Dourado Que Eu Pego Das 5 Que Eu Tinha Pego Elas Na DLC Assalto A Prisão Será Que Eu Vou Completar Mais Um Nível Subir Mais Um Nível Melodizando De Novo Já Tinha Mostrado Já Com Ele O Pulso Vou Entrar Em Perseguição E A Bolácio Chifrudo Bora Sai Da Frente O Minimapa Quando Nós Estou Em Perseguição Está Em Alerta Vermelho Ele Fica Vermelho Agora Desapareceu Voltou Aparecer E Quando Fica Em Alerta Em Branco Desapareceu De novo Vermelho No Minimapo Mas Como Fica Branco Em Alerta Aí De Fato Não Aparece A Cor Branca No Minimapo Tem Vários Zumbis Aqui Posso Bater Posso Vamos Subir Mais Um Nível De Neto Entendeu De Já Já Vão Subir O Nível De Motorista Pronto Não Subir Ainda Opa As palhas Estão Descendo Os Rolos De Palha Pronto Subir Saia do meu carro Vem Toma de novo Ai Que delícia Perder o crânio As Vezes Galera Quando eu Saio do carro Em movimento As Rodas Ficam Girando Sozinhas Mesmo Eu Fora do carro Queria fazer isso Pra poder mostrar Pra vocês Mas Não Dá As Vezes Eu Passo Mal Cagado Deixa Pra Lá Não Vai Faltar Oportunidade Pra vocês Verem Isso Esse Vendedor Aqui Tem alguma Arma De nível Nível Oranja Não Tem Tem Nada Pra poder Vender Já Vendi Tudo Que Tinha Vender Opa Liberar As Habilidades Me Afastei Daí Pra ele Ficar Falando Nosso Ouvido Eu Vou Liberar Aqui Mecânico Nível 4 Não Preciso Não Agora Não Preciso Mais Porque Já Tenho Nível 5 As Peças Nível 5 Instaladas No Carro Opa Pensei Duas Vezes Liberar As Habilidades Zona Zonas De Segurança UV Agora Não É Só No Farol Que Vou Ter Luz UV Aumentar Os Danos Das Armas De Duas Mãos Essa arma Aqui Que Já Sou Perto De Destruí La Ficou Com Mais Dano Porque Essa Espada É De Duas Mãos Esperar Vou Continuar Usando Ela Mesmo Assim Já Estaco De Baseball Ficou Com Mais Dano Vai Para Baixo Deixa Eu Ver Se Deixa Eu Ver Não Tem Sim Lembrei Tem Outra Arma Com Dano Menor Do Que Estaco De Baseball Aqui No Stock Volta Stock Tem 362 Tem Aqui Com 343 Rainha Do Punk Agora Vou Finalizar As Missões Vou Entregar Essa Carta Aqui Para O Pola Ele Está Bem Aqui Galera Ouçam O Diálogo Ele É Meio Engraçado Meio Divertido Polat Encontrei Uma Carta Endereçada Para Você No Correio Caraca É Sério Obrigado Me Pergunto De Quem É Detesto Pedir Mas Eu Não Sei Ler Minha Esposa Sempre Lia As Coisas Para Mim Só Que Agora Que Ela Se Foi Você Se Importa Ah É Não Sem Problema Deixa Eu Ver Peraí Tem Certeza Que Quer Que Eu Leia Quer Quer dizer É É Carta Pessoal Sim Por Favor Ok Então Polat Seu Filho Da Puta Nem Pense Em Morrer Por Aí Se Eu Descobri Que Você Morreu Por Causa De Um Zumbi Eu Vou Te Perseguir Na Outra Vida Sua Bunda É Só Minha Um Amor Talo É O Irmão Dele Galera Caraca Eu Sinto Falta Daquele Cara Como É Meu Irmão Já Faz Se Ainda Estar Vivo Muito Obrigado Por Me Trazer Isso Os Irmãos Se Zoando E Agora Eu Vou Finalizar Logo Está Bancando O Carteiro Eu Posso Já Direto No Jazir Ou Até Mesmo No Garoto Ele Fica Por Aqui Cadê Ele Uma Vez Eu Interagi Com Ele Eles Estão Sentados Aqui Nessa Carroça Nessa Carroceria De carro Parecendo Uma Carroça Será Que Está Brincando Do Outro Lado Também Já Ouvi Brincando Brincando Aqui Do Outro Lado Na Gangorra Não Está Ah Tem Mais Sobrevivente Aqui Poder Interagir Com Ele Já Interagirei Com Ele Finalizar Logo Essa Missão Secundária De nada Coroa Apareceu Uma exclamação Nele Mas Já Tinha Interagido Com Ele Nessa Mesma Missão Secundária Quando Eu Aceitei Ela Na Game Pre Anterior Por Isso Que Eu Não Vou Interagir Com Ele De novo Pelo Menos Não Agora Fala Aí Careca Ah É o Sr. Coraine Certo Você Realmente É Especial Sabia Nunca Vi Um Homem Ganhar A Confiança Das Crianças Tão Rápido Quanto Você Elas Se Mantiveram Com Um Comportamento Discreto Desde Que O Governo Baniu Cultos Religiosos Ilegais Em Nosso País Baniu Por Que Houve Massacre Há 50 Anos Tudo Virou Um Caos Depois Disso Tivemos Que Agir Rápido Mas Não Fazíamos Ideia Do Que Deveria Ser Feito Estava Envolvido Com Política Naquela Época Mas Não Era Corrupto Não Era Votei Contra Aquela Loucura Mas Ninguém Escutou Eles Riram De Mim Culparam As Crianças Mas Eu Sabia Que Eles Estavam Errados Minha Mãe Cresceu Aqui E Nunca Teve Nada De Ruim Para Dizer Sobre As Crianças Depois Que Eu Perdi Tudo Vim Para Esse Lugar E As Ajudei A Começar Uma Espécie De Sociedade De Preservação Elas Mantinham Seus Rituais Em Segredo Não Aceitavam Ninguém De Fora E Por Um Longo Tempo Me Sente Traído Sr. Crane Eu As Ajudei A Sobreviver E Elas Fecharam As Portas Para Mim Como Elas Podiam Fazer Isso Elas Não Te Aceitaram No Grupo Não Com Certeza Você Pode Imaginar Como Me Sente Traído Mas Agora Agora Que O Governo Falhou Em Proteger Seu Povo As Crianças Reapareceram E Mais Fortes Do Que Nunca E Depois De Todos Esses Anos Elas Não Me Esqueceram Sr. Crane Estou Bem Alimentado Vestido E Seguro Elas Me Arranjaram Tudo O Que Eu Preciso Queria Poder Dizer Que Tudo Que Está Bem Termina Bem Também Mas Só Espero Que A Gente Possa Viver Para Ver O Fim Dessa Loucura Valeu Buda Agora Vou Entregar A Carta Foi O Cara Que Tinha Me Ameaçado Na Primeira Gameplay Assim Que Eu Cheguei Aqui Na Fazenda Do Jazir Desse Cara Aqui É Caloteiro E Agora Vou Entregar A Última Carta Das Três Cartas Que Peguei Na Van Ao Lado Da Loja De Correspondência Essa É Da Sarah Eu acho Que É Essa A Pronúncia Correta Se Não For Ficará Sendo Pelo menos Por Mim Me Desculpe Sarah Encontrei Algo Pra Você No Correio É Sério Quer Dizer Obrigada Mas Por Que Você Trouxe Isso Até Aqui Eu Só Pensei Que Podia Ser Importante Nossa Por Um Momento Eu Me Senti Como Se Tudo Fosse De Novo Como Se Esse Pesadelo Nunca Tivesse Acontecido Muito Obrigada Mesmo É Tranquilo Se Cuida Muito De Nada Mesmo Até Que Eu Pronunciei O Nome Dela Corretamente E Agora Vou Finalizar Essa Missão Secundária A ESG Está Aqui Em cima Por Isso Que Eu Deixei Para Entregar A Última Carta Da Cera Viu Como Prometi Os Bandidos Não São Mais Problema Obrigada Você Fez Mais Por Ela Do Que Qualquer Um Nessa Terra Abandonada Por Deus Escuta Esgui Eu Já Vi Muita Coisa A Única Coisa Que Posso Te Dizer É Que A Dor Vai Ser Menor Não Tente Me Proteger Caio Acha Que Ela É A Única Amiga Pelo Menos Essa Terá O Pai De Volta Erkan Está Vivo Vamos Trazê-lo Aqui Sério Ele Sobreviveu Acho Que Ela Ficaria Um Pouco Mais Feliz Se Tivesse Ouvido Isso Mas Mas O Que Nada Demais É Só Um Pensamento Eu Imagino O Por Que Antes Ela Me Disse Que Aconteceu Com Todos Os Outros Mas Não Disse Nada Sobre Ele E Aqui Está E Agora Vou Encerrar Essa Missão Primária Vou Até O Sem Noção Está Aqui Dentro Do Celeiro Aqui Na Fazenda Do Jazir Aqui Está Ele É Bom Ver Você De Novo Irmão Desta Vez Porém Temo Que Tenha Más Notícias Para Você Eu Já Estou Acostumado Com Isso O Está Acontecendo Aqui Caio Você Já Sabia Não É As Pessoas Não Serem Infectadas É Tudo Fumaça E Espelhos É Fumaça Literalmente Nossa Madre Encontrou Uma Forma De Lutar Contra A Doença Usando Um Certo Vamos Chamar De Elixir Você Já Ouviu Funcionando Com Seus Próprios Olhos Então Vocês Possuem A Cura Você Chamaria Bandagem De Uma Ferida Aberta De Cura Não O que Temos No Momento É Apenas Uma Solução Temporária Nós Estamos Trabalhando Em Um Projeto De Cura Um Que Seja Permanente Mas Precisamos De Mais Tempo E Que A Paz Dure Apenas Um Pouco Mais Deixa Eu Adivinhar O Elixir Está Acabando Infelizmente Sim É Por isso Que Eu Te Pedi Para Vir Aqui Quero Te Propor Um Acordo Encontre Mais Elixir Para A Gente E Uma Porção Justa Será Sua A Madre Vai Te Ensinar Como Usá Você Vai Poder Voltar Para Haran Com Seu Prêmio Ou Talvez Prefira Ficar Com A Gente Parece Que Vocês Fazem Ideia De Onde Procurar Pelo Negócio Vários De Nossos Irmãos Estavam Em Uma Busca Mas Recentemente Perdemos Contato Com Três Deles Eles Deveriam Vasculhar Uma Caverna Específica Você Ter Visto A Névoa Não Pode Ser Conhecidência Deve Ter Sido Um Derramamento Alguém Provavelmente Encontrou Elixir E Fugiu Com Ele Tá Bom Então É Só Dar Uma Olhada Na Caverna Entendi Adeus Irmão Espero Que Nos Traga Boas Notícias Adeus Sem Noção Galera Vou Encerrar Essa Gameplay Agora E Voltarei Em Breve Na Continuação Dela Quando Eu Voltar Decidirei Qual Missão Irei Fazê-la Tamo Junto E Até Lá Tchau